Uma sensação de muita satisfação de poder ter uma experiência única, de vivenciar muita história que a gente teve nessa nossa viagem e principalmente uma responsabilidade muito grande de representar todos na Jobim e nossos clientes também. Bom, a Jobim está desde o início do projeto aqui no BTG e a gente viu toda essa evolução de tecnologia, de atendimento, tudo que o BTG construiu ao longo desse tempo. Uma coisa que não mudou, que é justamente a proximidade com os sócios e com a equipe que ajuda no desenvolvimento do negócio. Isso é um grande diferencial e traz muito benefício para os nossos clientes. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento em nome da Jobim, de toda a parceria que a gente tem dos nossos clientes ao longo de todo esse tempo e essa premiação que a Jobim recebeu é fruto desse trabalho, onde a gente busca entregar o melhor serviço e que a gente possa trazer cada vez mais novidades, produtos e serviços para você, cliente. Então, meu muito obrigado mais uma vez. O B2B é parte fundamental dessa nossa estratégia de plataforma de investimento online. Quando a gente fala de investimentos, confiança é fundamental, relacionamento de longo prazo é fundamental. Eu acho que esse nosso negócio tem sido muito reconhecido pelo banco e acho que cada vez mais o B2B ganha mais relevância. Nosso desafio é manter a rede engajada e um projeto como esse, premiação de ranking, tem conseguido seu objetivo. Quem veio quer voltar, quem não veio quer vir no próximo. Espero você ano que vem. Você não tem pouco tempo. Você não tem Sultan. Eu acho que você se apHerra! Então, você pode saber que você não vai pegar alguma coisa com essa dor. Você não fazla tempo pode fazer, tá? Obrigado.